Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like brabo com a gente. Galera, antes de começar a falar aqui a respeito do assunto principal que a gente vai tratar nesse vídeo, a gente gostaria de humildemente poder convidar todo mundo a participar lá dos nossos grupos no Telegram e também no WhatsApp. Então, se a sua intenção é aumentar a sua renda gerada aqui na internet através de aplicativos e sites, já corre aí na descrição para poder conferir lá o link que a gente está deixando para vocês poderem participar dos nossos grupos. Pessoal, como vocês podem ver, estamos aí com a nova promoção que chegou, muito boa. Confiram aí, recompensas especiais por convite de 30 de junho até 4 de julho. Então, já estamos aí já nos últimos dias dessa promoção. Corram para poder participar. O link para você baixar o TikTok já está aí na descrição do vídeo, também lá nos comentários, assim como também o código para você já inserir esse código e começar a faturar diretamente aí do seu celular, independente de você se encontrar na rua, no trabalho ou mesmo em casa. Basta você ter acesso aí a um smartphone e também internet. Então, pessoal, bem prático, bem facinho. Vamos participar, vamos baixar aí o aplicativo caso você ainda não tenha para todo mundo poder faturar. E nada melhor do que a gente poder realizar nossos saques, inserir os códigos sem ter problema nenhum. Por isso que a gente está trazendo esse vídeo aqui, para poder trazer algumas soluções, algumas dicas para que vocês possam solucionar aí o problema de erro na internet, falha na transferência, erro de transferência, erro de saque. Então, acompanha com a gente aí até o final para todo mundo poder ficar ligado aí nas novidades e poder sanar os problemas. Beleza, pessoal? Vamos começar aqui com a primeira dica que a gente vai passar nesse vídeo, que é basicamente você fazer a conexão através do seu 4G. Para que você possa conseguir fazer isso, acompanhe aí o procedimento. A gente vai deslizar a tela de cima até embaixo, conforme eu vou fazer aqui. E vou desligar o Wi-Fi, assim como eu acabei de fazer. Uma vez tendo feito isso, pessoal, vocês vão aqui nessa telinha. Se você não tiver nela, é só você clicar ali embaixo em Eu, assim como eu estou fazendo. E aí, logo em seguida, vocês clicam ali no RS, naquela moedinha amarela. Daí vai carregar. Ele tem demorado um pouquinho para carregar essa tela, mas já já vai estar carregada. Aí, uma vez que estiver carregado, pessoal, confiram aí. A gente vai proceder da seguinte maneira. A gente vai inserir o código que a gente está deixando na telinha aí para vocês, para já começar ganhando aí e, logo em seguida, poder faturar assistindo vídeos, cumprindo as tarefas aqui que o aplicativo oferece para a gente. Show de bola! Essa aí foi a nossa primeira dica, a primeira orientação que a gente passa. A segunda, pessoal, é que vocês... Opa! É que vocês sempre estejam interagindo aí com a plataforma do TikTok. Isso significa que vocês vão assistir a pelo menos 15, 20 minutos diários aí de vídeos. Os vídeos que são, inclusive, recomendados ali, que se encontram ali no início, que são recomendados pela própria plataforma. Quando você se deparar aí com um vídeo que seja interessante, um conteúdo que seja realmente relevante para você, seja de criptomoedas, enfim, ou às vezes até reparos, reparos e receitas, já deixa aquele like para a pessoa, para poder, inclusive, prestigiar aí o trabalho do criador de conteúdo. Afinal, todo mundo que cria conteúdo, acho que deve ser privilegiado, deve ser prestigiado. Então, não custa nada deixar aquele like, compartilhar o vídeo que você tenha gostado com seus familiares, com seus amigos, até porque coisa boa a gente tem que compartilhar. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda dica para que vocês possam estar, então, solucionando o problema aí de erro de internet, erro de saque. Acompanhe com a gente aí, pessoal. A próxima dica que é a seguinte, vocês vão acessar aí o seu aplicativo do TikTok e uma vez tendo acessado o aplicativo, vocês vão clicar em eu e aí logo em seguida vocês vão clicar lá naqueles três pontinhos, canto superior direito, assim como acabei de clicar, e vocês vão ser redirecionados aqui para onde diz configurações e privacidade. Vamos deslizar até embaixo, até essa área onde fala cachê e dados de celular. Uma vez aqui, a gente vai clicar em liberar espaço, como eu estou até indicando para vocês aí. Vamos lá em liberar espaço. Show de bola, pessoal. Ainda que a gente tenha aqui, no momento que a gente está gravando esse vídeo, zero megabytes de cachê, vamos clicar ali em limpar, justamente para estar demonstrando para vocês o procedimento a ser realizado. Cliquei em limpar. Uma vez tendo clicado em limpar, ele retorna a seguinte mensagem. Limpar cachê? Vou clicar novamente em limpar, apenas para confirmar essa ação. Logo em seguida, eu farei, então, o mesmo aqui com os downloads. Perfeito, pessoal. Ainda que a gente tenha zero megabyte de cachê e zero megabyte de downloads, a gente faz aí para demonstrar como que é feito a questão do procedimento. Uma vez tendo feito isso, vocês vão retornar aqui a essa tela e aí logo em seguida vocês irão, então, clicar ali na moedinha que diz RS para poder acessar, então, a área onde você realiza a inserção de códigos. Vocês vão estar inserindo o código ou mesmo solicitar aí o seu saque. E, pessoal, para dar seguimento aqui nessa lista de dicas e orientações que a gente gostaria de passar para vocês, o próximo passo é justamente realizar, então, a restauração do seu aparelho. Caso nada disso tenha dado certo, existe essa possibilidade. Então, a sugestão que vocês façam é a restauração, então, do seu aparelho, no caso, a formatação. Porém, antes de vocês realizarem esse procedimento, a gente indica que vocês façam, então, um backup dos seus dados. Espero que vocês não perconheçam as fotos, seus vídeos, seus documentos armazenados no seu celular. Então, a gente sugere que vocês façam um backup de todos esses dados para um pendrive, para um laptop, enfim, às vezes um disco rígido, aquilo que tiver ao alcance e tiver mais fácil, justamente para você não perder esses dados, que muitas vezes são dados, inclusive, muito importantes. Eu digo aí a respeito de fotos, etc. Então, pessoal, bem tranquila a dica. Basicamente, vocês vão estar fazendo o backup antes de realizar o processo de restauração do seu aparelho. Vamos seguir, então, agora para a última dica para a gente poder fechar aqui o nosso vídeo com chave de ouro. Vamos lá. A última dica, pessoal, que a gente gostaria de estar passando nesse vídeo é a seguinte, que vocês façam a limpeza do cachê diretamente aí dentro do seu aparelho, correto? No caso, dentro das configurações dos aplicativos. Acompanha com a gente aí para vocês não perderem nada aqui desse passo a passo, beleza? Então, vamos lá. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deslizar a tela de cima para baixo para que a gente possa, então, acessar ali aquela engrenagem, certo? Estou até indicando ela para vocês. Vou clicar agora na engrenagem. Perfeito, pessoal. Acabei de clicar na engrenagem. Vou agora proceder, então, descendo aqui a tela até chegar aqui onde diz aplicativos. Vou até indicar para vocês. Ele está aí piscando, né? Essa parte onde diz aplicativos. Vou clicar, então, em aplicativos. E aí, logo depois de clicar em aplicativos, a gente desliza até lá embaixo, até a letra T, que é de TikTok. Perfeito. Cheguei aqui em TikTok, vou clicar em TikTok. Uma vez aqui, a gente tem, então, acesso a todas as informações do aplicativo. Vamos deslizar um pouquinho mais para baixo. E aqui onde eu estou indicando, onde diz armazenamento, é onde a gente vai clicar. Acabei de clicar e, para a nossa surpresa, apesar de que a gente tenha feito lá a limpeza dentro do aplicativo do TikTok, a limpeza do cachê, a gente ainda ficou aí com 17.52 megabytes. O que a gente vai limpar aqui agora mesmo. Então, pessoal, acompanha aí. Basicamente, vocês vão clicar ali onde eu estou indicando, onde diz limpar cachê. Perfeito, pessoal. Uma vez tendo clicado ali, cachê zeradíssimo. Confiram ali. Zero bytes. Então, agora sim, a gente já tem a segurança. E pode afirmar que o cachê está zerado. Uma vez tendo feito isso aqui, e agora a gente vai retornar lá ao nosso aplicativo do TikTok. Perfeito. Acabei de retornar aqui o aplicativo. Ele está apenas carregando aquela telinha onde a gente pode, então, inserir os códigos. Lembrando que o código está aí na tela. E também realizar os nossos sacos. Vamos apenas aguardar ele carregar aqui essa tela para que a gente possa, então, proceder aqui e também encerrar o vídeo. Então, vamos aguardar só um pouquinho para ele poder retornar aí com a gente. Então, é isso, pessoal. Uma vez que vocês já realizaram todos esses passos que a gente trouxe aqui nesse vídeo, vocês vão, então, proceder aqui nessa tela inserindo o código que a gente está deixando na telinha e também solicitando o seu saque. Pessoal, mais uma vez, a gente gostaria de estar reforçando aí quem tiver interesse em entrar para somar lá nos nossos grupos, seja o grupo no Telegram, seja também o grupo no WhatsApp. Seja muito bem-vindo. Lembrando apenas que a gente preza pelo respeito, respeito ao próximo, portanto, discurso de ódio, política, inclusive também racismo, preconceito, qualquer tipo lá de falta de respeito para com o próximo não será tolerada de forma alguma. Do contrário, será excluído, será convidado a deixar o grupo até porque a gente não tolera esse tipo de ação. Perfeito, pessoal? Agora, se a sua intenção é entrar para somar, para adiantar o lado dos outros e ganhar também junto com isso, seja muito bem-vindo. Galera, no mais é isso. Se você ainda não tem o aplicativo do TikTok, já corre na descrição do vídeo e também lá nos comentários, que é onde a gente deixou o link para você baixar o aplicativo e o código para você inserir e já começar a faturar. Então é isso. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like brabo para os irmãos. Valeu!